Aqui era bom a gente ter uma possibilidade de bomba, porque vai estar aparecendo mais um... Um Chainsaw Magia. Que vai vir ali pelo elevador. A gente tem uma estratégia aqui. Beleza, eu vou poder sair agora. Esquipe. Tá, então. O Web sempre fica ali com o rifle. Já subiu, já. Só tem ele. Mais um ali. Sempre acerto no corrimão. Ou erro. Beleza, morreu. Acho que ele vai voltar ainda. Vou pegar esse Gold Ring aqui. É, eu também acho que ele vai voltar. Não lembro. Acho que é agora que ele volta, né? Vamos ver. Beleza, tá levantando. Já foi. Bom, então vamos partir aí. Para abrir a porta. Mais uma cutscene. O Josh vai deixar a gente. Vamos pular aqui. Vamos continuar. Agora que é uma parte um pouco... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver o barro aí. O barro vem ligando. Beleza. Mais uma parte chatinha. Essa parte aqui, resumindo, é uma corrida contra o tempo. E aqui, é o local de mais um bsa, o último desse capítulo. Então. Vamos ver. Vamos aos barris aí. Lembrando para tomar cuidado, porque vão vir muitos madinis. O que nós estamos a descer? O que eu quero saber? A gente está em uma cidade! O que você tá presente? O que eles estão aqui? Chega lá. Vai ser tudo praticamente. Vai прибatá-los. Sim, isso vai ser loja, a gente não encerra mais. Não é obvio. Durante estamos estimados para os inimigos para os inimigos. Temos queimar a minhainceira. e aí antes que o tempo acabe Nossa tem mais um Beleza e aqui vai aparecer bastante gente boa eu vou já vou colocar também incendiário ali agora eu pensei adiante e um mordo colocar incendiário ah não acabou incendiário já opa a gente vê esse cachorro e aqui para quem quiser vamos ver o que tem aqui aqui vai com lição peraí não não opa é bem que eu voltei ainda vai ver que deu um bug foi o vento agora mais alguns olha só morre um que pepeu aqui e terminamos beleza tem mais só mais uma porta aqui eu não sei se vai ter tempo de pegar nada porque não tem oito segundos corre correndo aqui beleza beleza então a gente da cheira engraçado beleza vai para o terceiro aí vamos tá dando um e terminamos o capítulo terminamos o capítulo olha lá mais um ranking A para mim e um S para mim 17 minutos cravados deu 17 minutos aí vamos tá terminando aqui o vídeo então obrigado a todos que assistiu gostou dá uma joinha e comenta aí pode comentar no nosso canal e deixar uma mensagem para a gente e se inscrevam também para futuros updates que a gente vai estar dando o nosso resident evil 5 detonado beleza galera então é isso aí um abraço para todo mundo e tchau é isso aí abraço tchau valeu aí por assistirem até mais